Senhor, tenha piedade, de mim estou aflito, a minha alma, Senhor, 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 tenha piedade, trabalhei pelo Satanás, não tive resultado nenhum, Senhor, tenha piedade, de mim estou aflito, a minha alma, Senhor, 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 tenha piedade, trabalhei pelo Satanás, não tive resultado nenhum, eu fui marcedor, servidor destemunho, matatei meu irmão, sanguei e amei, Eu fui marcedor, servidor deste mundo, e agora, Senhor, confesso a Ti, eu fui marcedor, servidor deste mundo, matatei meu irmão, sanguei e amei, Eu fui marcedor, servidor deste mundo, e agora, Senhor, confesso a Ti. Eu fui marcedor, amei, 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 am Senhor, tenha piedade De mim estou aflito A minha arma, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, tenha piedade Trabalhei pelo bem do mundo Não tive resultado nenhum Senhor, tenha piedade De mim estou aflito A minha arma, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, tenha piedade Trabalhei pelo bem do mundo Não tive resultado nenhum Eu fui mafetor, servidor deste mundo Mata-tei meu irmão Sangue de laver Eu fui mafetor, servidor deste mundo E agora, Senhor, confesso a Ti Eu fui mafetor, servidor deste mundo Mata-tei meu irmão Sangue de laver Eu fui mafetor, servidor deste mundo E agora, Senhor, confesso a Ti Eu fui mafetor, servidor deste mundo Mata-tei meu irmão Sangue de laver Sangue de laver Eu fui mafetor, servidor deste mundo E agora, Senhor, confesso a Ti Eu fui mafetor, servidor deste mundo 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 Eu fui mafetor, servidor deste mundo